Olá, boa noite. Boa noite. A segunda etapa regional de consulta à sociedade de como devem ser conduzidas as políticas públicas de saúde no país, terminou hoje em Brasília. As conferências de saúde são realizadas a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos da sociedade. Luiz é presidente de uma associação de pessoas com deficiência e é um dos participantes da conferência de saúde do Distrito Federal. No encontro, ele sugeriu mudanças no atendimento aos cadeirantes. Essa pessoa que necessita para fazer uma consulta médica, para fazer um trabalho de reabilitação, ou que está em processo de reabilitação, existe um programa aqui mão na roda e esse transporte vai na casa do paciente, busca ele e leva até onde ele tem que fazer esse tratamento. As conferências estaduais de saúde são oportunidades para a sociedade civil e servidores de saúde discutirem mudanças no setor. Além do DF, São Paulo e Rio Grande do Sul também realizam encontros regionais nesta semana. A discussão neste ano é em três eixos. Política de saúde na seguridade social, participação da comunidade e controle social e gestão do sistema único de saúde. O que se está propondo, principalmente como mudança, é ampliação de atendimento, ampliação de serviços e, acima de tudo, a humanização do atendimento. A ideia é que nas conferências regionais sejam criadas propostas de políticas públicas, que vão ser discutidas na Conferência Nacional de Saúde, que vai ser realizada aqui em Brasília entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. A proposta de colocar esse temário, que é um temário que atinge a todos, é um temário que nos convoca para um projeto coletivo de saúde, no sentido de a gente ampliar o acesso, que ainda, embora seja universal, ainda temos dificuldades, ele nos convoca para um pacto coletivo. Então, os atores do controle social, sejam usuários, sejam os trabalhadores e os gestores da saúde, assim como os segmentos prestadores também, por meio desse temário, a gente acredita que estão sendo convocados a gente sair com um balanço final, que seja um consenso possível. Obrigado.